E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora ganhar 100 mil em aproximadamente 1 minuto? Bora lá então pessoal! Você pode até se perguntar, se é em aproximadamente 1 minuto, por que o vídeo tem um pouco mais de 3 minutos? Porque eu vou mostrar para vocês primeiro, como que eu costumo fazer para ganhar o desafio contra o relógio, beleza? Então lógico que eu vou demorar mais tempo, estou fazendo o teleporte agora para a área do desafio dessa semana. Depois eu vou acionar o desafio uma vez, para mostrar para vocês a localização, eu já sei aonde é a finalização, mas eu vou deixar ligado o GPS, vou cancelar e vou iniciar, beleza? Eu quero aproveitar e pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Pessoal, esse método é muito fácil, essa localização do desafio contra o relógio, você tem que fazer abaixo de 1 minuto e 40, então vou até o acionador, inicio, vou até o mapa, marco a linha de chegada, vai ficar marcado para mim o GPS, puxo o celular, aperto o quadrado e X para cancelar, vou até o acionador e coloco seta para a direita para iniciar. Agora, acelera o máximo que você puder, vai acelerando, você pode usar uma xotara, o que eu estou utilizando, uma xotara é muito cara, você pode utilizar abate, abate você pode ir empinando, é uma moto barata e é rápida, empinando é muito mais rápido. A grande dificuldade que tem aqui, é que você tem que ficar desviando dos veículos, porque não tem muita opção para você ir para um, por exemplo, a lateral, um acostamento, aqui não existe, está passando em uma ponte. Então, a única dificuldade é essa, mas pessoal, é velocidade máxima, só isso não tem segredo. E lá no finalzinho, é que a gente vai dar uma rampada para acertar a bandeirada de chegada, mas dá para fazer tranquilo. Eu já trouxe aqui no canal, essa localização, eu já fiz durante o dia, e sinceramente, tanto faz durante o dia, durante a noite, tudo bem que às vezes durante a noite é mais difícil de enxergar, mas também você tem a vantagem de ter o farol, a lanterna dos carros na tua frente, então também é mais fácil de você se localizar, às vezes durante o dia nem dá para notar isso. Mas enfim, é acelerando, às vezes eu vou para a contramão, aí volta, aqui é tranquilo também nessa parte, não tem praticamente trânsito nenhum, só ali na ponte que é um pouquinho mais complicado. Agora está de boa, entra do lado direito, porque tem uma saída bem aqui na frente, e aqui você pode rampar, poderia rampar aqui, mas como eu tenho bastante tempo, eu vou com cautela para saltar aqui, porque tem uma pedra aqui na frente, ó, viu? Perfeito! Já ganhei 101 mil fora o RP. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado por terem assistido, um grande abraço para vocês, e até mais, pessoal! Like no vídeo, hein? Tchau, tchau, tchau!